Neste vídeo, podemos observar uma lâmina histológica da língua humana. O órgão é revestido por uma mucosa úmida, que é composta por papilas gustativas, responsáveis pela percepção dos sabores. As papilas gustativas estão distribuídas pela superfície da língua, com diferentes regiões respondendo a diferentes tipos de sabores, como doce, salgado, azedo e amargo. Além disso, a língua é composta por músculos intrínsecos e extrínsecos, que são responsáveis pela movimentação do órgão durante a fala, masticação e deglutição. Os nervos crânianos, especialmente o nervo lingual, desempenham um papel crucial na sensação e no controle motor da língua, transmitindo informações sensoriais e coordenando os movimentos musculares. Assim, a língua humana é um órgão multifuncional que desempenha papéis essenciais na comunicação, na percepção sensorial e no processo digestivo. Música 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 Música